E hoje, galerinha, olha aqui a bagunça, deixa eu mostrar logo a bagunça, né? Das meninas brincando, já tiraram a rede. Que dia é hoje? Dia das crianças! Que tal a gente fazer um piquenique pra comemorar? É! Piquenique! Isso é porque eu não coloquei com a slime, né? Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar aqui a toalhinha pra vocês forrarem, tá bom? E essa assim? Galerinha, enquanto eu pego lá a toalhinha, vai deixando bastante like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Pra não perder nenhum vídeo. E segue, Bera, lá? Peraí que eu vou pegar aqui a toalhinha. Ai! Assim, ó. Tá? Toma aqui a toalha, as duas forra aí. Vira, ó, forra aqui. Tá bom. Forra ali no chão. Ei, ei! Olha só a minha cara, fica olhando só a minha cara. Olha só a minha cara. Olha aí. Olha só a minha cara. Daqui a pouco, daqui a pouco a gelainha é no prédio, tá cheio de areia. Cadê a... Vai, forra aí a toalha. Vai que eu vou pegar as comidinhas pra fazer o piquenique. Vai, a toalhinha da borboletinha. E bota mais pra lá. Perto da parede ali, ó. É porque eu vim pra sopor. Vai, vai, Bela. Pega num lado e ela pega no outro. Eu pego nas duas forças e ela nas forças. Pronto. Fica aí que eu vou trazer. Pronto. Vai, agora abre direitinho. Agora abre. Agora bota assim no chão. Muito bem. Arruma direitinho aí que eu vou pegar aqui. Agora dou o toque final. Eu vou pegar aqui. Fica aí, viu? Já é. E aí, produção? Deixa eu pegar. Cadê, Vini? Aqui tem um salgadinho. Tem uns biscoitinhos. Vinícius, o que eu pedi pra você ver? Tá terminando o salgadinho. Então vai logo. Coloca no pratinho. Olha o ventinho. Tá saindo. Olha. Tá bagunçando o vento. Eita, Jesus. Vai, ajeita aí. Toma, mãe. Vai botando. Bota a sandália. Botar a sandália. Pega a sandália e coloca aí na pontinha pra não ficar voando. Vai, Bela. Ajuda ali a Ilô. Socorro! Bota na pontinha. Na pontinha mesmo. Pronto. Fica na toalha. Pronto. Ali na outra pontinha. Pronto. Vai organizando aí que eu vou pegando aqui o resto das coisas. Bota aí no... Coloca na mesa, mãe. Pegar o quê? Bota na outra pontinha, é? Uhum. Também? Vai. É um piquenique improvisado, viu, galerinha? Vai colocando aí. Calma, vou pegar mais. Bela agora tá levando um suquinho de laranja. Ei, ei. Olha o palinho. Vai. Palinho, ó. Olha. Que charme. Na toalha do piquenique. Olha o suquinho. É isso aí. Eu sou um pato-bola. Pronto, galerinha. Aqui tem um pãozinho de queijo, coxinha e misto, né? Bem. Vamos. Vamos. Para ali, para. O pequeno. Tu quer ketchup? Coloca ali, Elua. É melhor colocar no meio, mulher. Hein, mulheres? Coloca aqui. Tá quente. Coloca no meio. Quero te ver. E o suquinho. Esse é pão de queijo, né? É. Tem pão de queijo, tem coxinha e tem misto. Que é queijo com presunto. Tá. Tá legal? Uhum. Vou comer logo o biscoitinho. Tu quer comer o biscoitinho? Pode comer, Elua. Esse é o nosso piquenique do dia das crianças. Lara estava aqui, mas Lara foi embora. Não foi, Bela? Não foi. Lara foi para casa, que ela foi passear com a mamãe dela. Aí só ficou aqui, Elua. E Bela. E não tem problema, né, mãe? É. Quer o teu biscoitinho, Lara? 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 Lara não. Eloá. O que foi? O que foi, meu amor? Nada não. Galerinha, tem também docinho. Quem gosta de brigadeiro, deixa nos comentários. Deixa bastante like. E se inscreve no canal, galerinha. E tem também docinho e mais biscoitinho. E aí, como está o piquenique? Estão gostando? Está delícia, mãe? Uhum. Toma o suquinho. Ai! A coxinha está boa, mas está quente. Está quente, né? Tem que esfriar um pouquinho. Está porque eu comei rápido, sabe? O quê? Porque essa coxinha estava muito quente. Está quente, né? Eu queimei a língua. Eita, poxa. Um piquenique aqui no terraço, galerinha. No dia das crianças. Um piquenique improvisado. Cadê Lia? Olha, galerinha. A Belinha ganhou essa geladeirazinha aqui. No dia das crianças. Foi um brinquedinho. Vamos lá para ir. Olha a bagunça. Foi o vídeo. Fazendo um piqueniquezinho aqui. No dia das crianças. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilha. Pequeno. E se inscreve no canal. Pequeno. É um vídeo pequeno. Um vídeo pequeno. Comemorando o dia das crianças. Então, feliz dia das crianças para todas as criancinhas. Aí do nosso Brasil. Do mundo todo. Então, deixa o like. Bela like. Deixa o like. Bela like. Like, like, like. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Já faça isso. Tá muito quente. Eu não acorro. Eu quero estar. Tchau.